colocado na semana passada, hoje a gente ia falar um pouco sobre a parte epistemológica do estudo dos ambientes fluviais semiáridos, certo? Dentro dessa perspectiva, hoje a gente tinha... Hoje a gente tinha uma apresentação sobre essa complexidade e sobre o sistema fluvial semiárido, só que foi uma apresentação que quando a gente foi avaliar cuidadosamente, a gente viu que seria ideal que a gente fizesse em dois momentos, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um primeiro momento com a apresentação de alguns elementos básicos sobre esse entendimento da complexidade da natureza e na semana que vem a gente vai focar mais como essas questões epistemológicas vão influenciar diretamente a análise ambiental semiárida, certo? Então, a gente tem... Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo... Pronto. Pessoal, eu estou tendo um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Está todo mundo enxergando, está todo mundo visualizando a apresentação? Perfeito. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, a gente vai trabalhar hoje, a gente vai discutir hoje um pouco sobre complexidade e epistemologia da natureza, voltada principalmente para ambientes semiáridos. E a gente vai ter uma primeira parte hoje e uma segunda parte na semana que vem, certo? Só para ressaltar que eu fiz isso recentemente, eu mudei inclusive o e-mail, então caso vocês queiram entrar em contato comigo, meu novo e-mail é esse. Então, o que a gente vai fazer nessa apresentação de hoje? A gente vai abordar principalmente quatro tópicos, certo? A gente vai ver um pouco quais são as abordagens contemporâneas para a geomofologia, ou seja, quais são as abordagens epistemológicas que são usadas hoje em dia para a geomofologia, as principais. A partir dessas abordagens, a partir da abordagem da complexidade da natureza, a gente vai identificar o que é o sistema ambiental físico, a gente vai ver um pouco sobre o que é essa análise em multiscalar, e também vai ver um pouco algumas noções de como entender a evolução e mudanças ambientais. vão ser nossos tópicos dessa apresentação de hoje. Então, inicialmente... Inicialmente, a gente tem que entender de como ocorreu a evolução dessa ciência geográfica, dessa geografia física, e principalmente como isso influenciou na evolução da geomofologia e dos ambientes geomóficos de uma forma geral, certo? Aqui eu trouxe uma apresentação que a gente vai abordar uma variedade de informações e de metodologia e de teorias rapidamente, mas que vocês depois podem... Eu coloco algumas indicações ao final para quem quiser expandir a leitura sobre isso, principalmente para aqueles que nunca leram nada sobre isso, ou que a leitura sobre isso é muito escassa, ou que não fizeram grandes leituras sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem que primeiro entender como seria, como a geomofologia se consolidou com ciência, principalmente aí dentro da perspectiva positivista do final do século XIX. Então, de uma forma geral, dentro desse enquadramento da geomofologia com ciência, ela teve como base os estudos naturalistas e teve uma influência muito forte do evolucionismo da avinista e, principalmente, um protagonismo do determinismo ambiental, que surgiu também, não que surgiu, mas que interagiu bastante com esse evolucionismo da avinista, certo? E essa geomofologia, do início da geomofologia moderna, dos estudos da geomofologia moderna, surgiu da geologia e tinha como foco principal como, seguindo a ideia da geomofologia, da ciência positivista, a busca por leis gerais. Então, a geomofologia vai surgir dentro dessa perspectiva de buscar leis gerais, normativas, que explicassem a sociedade, que explicassem esses sistemas geomóficos, certo? Como, por exemplo, o principal exemplo disso é a formação do ciclo geográfico, do ciclo geológico, aí onde você tinha a evolução do sistema geomofológico dentro de uma lei geral que deveria abarcar todas as paisagens, que deveria abarcar todos esses sistemas geomofológicos, certo? Quando a paisagem seria serguida, teria um relevo jovem, esse relevo começaria a ser dissecado, um estado de maturidade e um estado de senilidade. Então, todos vocês já viram isso nas aulas iniciais sobre geomofologia. Então, esse é o primeiro passo da geomofologia como ciência, dentro dessa perspectiva positivista. e a formulação de uma série de leis gerais começaram a ser o principal foco desses estudos geomofológicos, certo? Eu vou trazer aqui para vocês uma série de abordagens que têm uma evolução histórica, mas ainda não são excludentes. O que significa isso? Não significa que acabou uma abordagem epistemológica, começou outra e não existe mais nada dessa abordagem epistemológica anterior. Então, várias teorias em diferentes abordagens vão ocorrer de uma forma simultânea. Então, dentro desse positivismo lógico, dessa busca de leis gerais, a ciência de uma forma geral, a ciência positivista de uma forma geral começa a passar por uma crise e começa a receber uma série de críticas e isso também vai ser extremamente forte no início do século XX para a geografia física, certo? É tanto que o Rhodes e o Thorne têm nessa citação de 1994, eles colocam que existia na geografia física uma dificuldade muito grande entre o que era teoria e o que se observava na prática. Ou seja, o que eles colocavam, que essas leis gerais, esses sistemas ideais, não ocorriam na prática ou dificilmente ocorriam na prática. Então, essa filosofia normativa de criação de leis era muito falha para a geografia física, entre outros motivos por não observar as histórias específicas dessas paisagens, que eles vão colocar principalmente na dificuldade de não levar em conta a história social. Então, a partir dessa perspectiva, começou a se colocar que não existia leis gerais, começou a se discutir sobre a relevância total da lei geral, ou seja, a absorção total da lei geral, dessas leis gerais, e começou a se pensar que você tinha especificidades nas paisagens e o foco não deveria ser mais as leis gerais, e sim as especificidades. Então, principalmente aí no início do século XX, a partir da década de XX, década de XX, você começa a ter uma necessidade de caracterizações regionais. Começou a se ver, não necessariamente essas leis gerais podem ser aplicadas para todas as áreas, mas a gente precisa estudar essas áreas, então a melhor forma de estudar essas áreas é a gente trabalhar com caracterizações regionais. Então, como cada local é único, então é necessário a gente ter uma caracterização de todos esses locais. Então, começou a se ter trabalhos descritivos sobre as características que são distintas de cada um dos locais. Então, é bem focado nessa perspectiva de geografia regional. Então, você começava a ter aqueles trabalhos como gemofologia de um sítio urbano, gemofologia de um município, gemofologia de um estado. Então, você começa a ter essas caracterizações regionais e essas descrições regionais. Certo? Então, você começa a ter, no início do século XX, essas descrições regionais. quando a gente começa a chegar aí na metade do século XX, principalmente no pós-guerra, você começa a ter um declínio dessa geografia regional, principalmente pelo surgimento de algumas demandas práticas e, principalmente, que, com a evolução da filosofia da ciência, principalmente com o fortalecimento das perspectivas neopositivistas, a descrição regional, ele começa a ser tido por alguns pesquisadores como método não científico ultrapassado, que se colocava apenas como uma descrição. Então, isso aí a gente está passando dessa geografia regional descritiva, certo? Que na gemofologia, na geografia, está muito relacionado com aquelas grandes missões geográficas, aquelas grandes missões cartográficas. E você começa a ter, você passa a ter a introdução da perspectiva da teoria geral de sistemas na geografia física, de uma forma geral, inclusive na gemofologia, principalmente a partir do Schorler e do Straler, onde você coloca que o interessante não é fazer a descrição das características ambientais, mas tentar entender a interação e as inter-relações entre os elementos, certo? Então, você começa a ter essa perspectiva sistêmica na geografia e, ao mesmo tempo, visando dar um caráter mais científico ou, para a atenção, mais científico a essas análises, você começa a ter uma introdução da linguagem matemática e estatística, certo? Então, você continua trabalhando tanto com os elementos, com a descrição e classificação dos elementos e com a inter-relação desses elementos trabalhando em diferentes escalas espaciais. Então, você começa a entender essas paisagens geomorfológicas como sistemas geomorfológicos, começa a entender que você começa a ter interação entre os elementos e que você pode descrever esses elementos a partir de uma linguagem matemática e de uma linguagem estatística, que é uma linguagem mais objetiva e é uma linguagem mais científica, e seja uma linguagem mais científica. Então, você tem aí a classificação em diversas escalas espaciais. Então, isso aí vai ser extremamente forte, principalmente a partir da década de 50. Você vai ter uma série de novos modelos matemáticos, uma série de novos modelos estatísticos, tendo como base teórica a teoria geral dos sistemas. E com isso você se funda no que é chamado de nova geografia ou geografia teorética, como o Cristóvão vai colocar, ou geografia quantitativa. Então, isso aí vai começar a ser trabalhado, principalmente a partir da década de 50 e da década de 60. lembrando que todas essas abordagens elas vão estar acontecendo também, você vai ter trabalho dessas diferentes abordagens de uma forma simultânea. E o objetivo principal dessas análises era integrar a análise da matéria, da energia e da estrutura dos sistemas. Certo? Então, vai integrar a matéria e a energia vai integrar a análise da matéria, dos elementos da matéria, da dinâmica desse sistema, da energia dessa matéria e da organização desses sistemas. Só que, de uma forma geral, você tem muito a crítica sobre, você tem uma crítica forte sobre essa geografia quantitativa, principalmente pelos primeiros trabalhos, pelos primeiros modelos, serem análises atemporais, análises que não levam em consideração a evolução histórica dessas paisagens. Certo? Isso vai ser um principal, vai ser uma das principais críticas quando você tem o surgimento e o fortalecimento da geografia crítica. Certo? Então, quando a gente tem inicialmente essa geografia crítica, os primeiros trabalhos de geografia crítica vão definir a geografia como a ciência social, o que acaba de uma forma ou de outra negando a geografia física, certo? Colocando como uma ciência não geográfica, como a geomofologia como uma ciência não geográfica, dentro da perspectiva da formulação dessa geografia unitária, que seria essa geografia social, mas com o passar do tempo, a própria geografia crítica, essa própria geografia com esse caráter mais histórico vai resultar numa adaptação da geografia física e da geomofologia e você começa a ter principalmente os trabalhos e as análises da geografia ambiental, da geomofologia ambiental ou então da chamada geografia socioambiental, certo? Então, isso aí também vai se expandir principalmente até a década de 70, década de 80, principalmente a partir da discussão, do fortalecimento da discussão dos problemas ambientais, certo? Então, problemas ambientais urbanos, problemas ambientais com mudanças climáticas, etc. Então, isso aí vai se tornar mais forte e vai ser absorvida por essa geomofologia. Dentro dessa perspectiva dessa geomofologia socioambiental seja homofologia ambiental, você coloca de uma forma geral os elementos naturais dentro do mesmo nível categórico que os elementos antrópicos. Então, isso vai refletir diretamente nos modelos que se trabalham a partir dessa perspectiva, certo? Então, você vai ter esses modelos com esses elementos naturais, elementos socioeconômicos, elementos antrópicos dentro do mesmo nível escalar, do mesmo nível categórico. E, por exemplo, a gente tem uma abordagem geossistêmica que vai se fundamentar dentro dessa perspectiva que hoje em dia se fundamenta dentro dessa perspectiva socioambiental. Mais ou menos na mesma época, você começa a ter uma série de críticas, a partir também dessas críticas à teoria geral de sistemas, principalmente essa perspectiva atemporal da teoria geral dos sistemas, você começa a se desenvolver e fortalecer a perspectiva da ciência da complexidade, principalmente a partir da década de 90, onde você vai começar a introduzir dentro da ciência de uma forma geral e consolidar dentro da ciência de uma forma geral dentro da geografia, da geografia física e da geomorfologia conceitos da complexidade, como, por exemplo, a perspectiva da incerteza, a questão da teoria de caos, entre outros, dentro dessa análise sistêmica. Então, você vai sair daquela análise que vai estar trabalhando quando você faz essas escalas espaciais e você vai introduzir, principalmente, a perspectiva temporal. Então, você começa a observar que a evolução histórica dessas áreas, a evolução histórica ou geológica dessas áreas vão ser importantes para o entendimento da dinâmica atual delas. Então, você vai estar trabalhando tanto em diferentes escalas espaciais como também em diferentes escalas temporais vai ter uma série de elementos teóricos que começam a ser observados. e você vai ter como foco não mais na descrição dos cenários, não mais numa descrição a partir de uma linguagem matemática, você vai ter um cenário principalmente na dinâmica dos sistemas físicos, dos sistemas ambientais físicos, principalmente na análise do comportamento desses sistemas, e para isso você começa a trabalhar com alguns conceitos que são os principais conceitos que a gente vai ver hoje, como por exemplo o conceito de retroalimentação, o conceito de força de distúrbio, de força de resistência e de limiares de mudança. Então, a gente chega aí nessa perspectiva da análise da dinâmica dessas áreas. Certo? Então, a gente tem hoje, só para a gente ter uma ideia geral, hoje facilmente você consegue identificar nos trabalhos da geomofologia e da geomofologia fluvial essas quatro grandes abordagens epistemológicas. Você tem essa perspectiva mais da geografia regional ou geografia clássica, que é aquela perspectiva mais de descrições e classificações de descrições das caracterizações regionais de uma área, ou seja, você está tendo uma perspectiva descritiva dessas áreas, então isso é facilmente você consegue encontrar. Você tem vários trabalhos dessa geografia quantitativa, dessa geomofologia quantitativa a partir somente de modelos estatísticos determinísticos e caracterizações a partir de linguagens matemáticas, como é, por exemplo, um exemplo grande, um exemplo forte disso, que é extremamente comum você ver nas publicações de hoje, são caracterizações fisiográficas a partir de homofometria, de dados homofométricos. Você também vai ter muito trabalho sobre geomofologia socioambiental, geomofologia ambiental, dentro dessa perspectiva dialética, como também você tem muitos trabalhos dentro dessa perspectiva de sistemas dinâmicos, bem voltados para o entendimento da dinâmica ambiental atual, para o comportamento desses sistemas ambientais, então isso aí para a geomofologia fluvial, principalmente, que são sistemas extremamente dinâmicos, vai ser uma predominância hoje em dia, você ter esses estudos a partir desses sistemas dinâmicos, que o Cristófoleto vai chamar de sistemas ambientais físicos, onde você vai ter tanto a análise desses comportamentos, a identificação dessas ideias de comportamento, você vai ter modelos que vão focar na perspectiva do entendimento do comportamento e principalmente na perspectiva da criação de cenários futuros, de prognósticos futuros e de mudança, de prognósticos futuros e de mudança. Então, vocês podem observar facilmente, vocês vão pegar, por exemplo, na Revista Brasileira de Geomofologia ou alguma outra revista de geografia que vai ter trabalho de geografia física, você vai encontrar trabalhos dessas diferentes abordagens epistemológicas. Eu queria deixar claro para vocês que não necessariamente você tem uma abordagem epistemológica melhor que a outra porque uma abordagem epistemológica vai ser mais importante que a outra. Cada uma delas são formas de você compreender essa paisagem. Certo? Então, dependendo da abordagem que você vai trabalhar, você vai entender e você vai interpretar os dados dessa paisagem de uma forma diferente e você vai ter resultados e dados diferentes. Então, isso vai estar muito relacionado principalmente com o objetivo que vocês vão estar trabalhando. e possivelmente durante a nossa vida acadêmica a gente vai trabalhar nessas diferentes abordagens. Certo? Ou com essas diferentes preocupações. mas num caso específico dessas lives dessa discussão sobre neurogeomofologia de ambientes fluviais semiáridos a gente vai tentar sempre entender e interpretar esse sistema ambiental semiárido dentro dessa perspectiva do sistema ambiental físico. Então, por causa disso a gente vai focar no entendimento de alguns conceitos básicos dentro de alguns conceitos básicos do que seria desse sistema ambiental físico e como é que a gente entenderia a dinâmica e o comportamento desse sistema ambiental físico. Certo? Então, basicamente se a gente pensar aí nesse sistema ambiental físico como um sistema dinâmico complexo a gente pode pegar essa conceituação do Cristofoletti no Modelagem de Sistemas Ambientais de 1999 ele vai colocar que os sistemas ambientais físicos representam a organização espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos da natureza e o Cristofoletti vai colocar nesse livro que é o campo de atuação da geografia física. O Cristofoletti também coloca que esse sistema ambiental físico pode ser um sinônimo de geossistemas. Aqui especificamente eu não quero entrar nesse caso de classificação de geossistema de conceituação não eu quero trabalhar dentro dessa forma mais genética do que seria o sistema ambiental físico mas aí tem um elemento que é extremamente importante para a gente é essa parte que o Cristofoletti coloca que é um resultado da interação dos elementos físicos e biológicos e da natureza. Então o sistema ambiental físico é um sistema ambiental natural esse sistema ambiental físico ele vai interagir com o sistema socioeconômico ele vai influenciar e vai ser influenciado pelo sistema socioeconômico. Então a gente vai entender esse sistema ambiental físico como um sistema separado e independente desse sistema socioeconômico que é influenciado influenciar esse sistema socioeconômico. Então dessa forma os elementos da natureza estão em outro nível escalar e são outro nível categórico é um nível escalar e é um nível categórico diferente do sistema socioeconômico e do uso e do uso e ocupação da terra. A gente vai falar mais sobre isso durante essas apresentações mas basicamente a gente vai entender isso de uma forma separada. Então para a gente entender como o sistema ambiental funciona a gente tem que entender como é que aquele sistema ambiental funcionaria dentro de uma perspectiva natural. A partir do entendimento desse funcionamento natural a gente consegue avaliar quais são as intervenções quais são as influências e as interações desse sistema socioeconômico na natureza nessa dinâmica natural. Certo? Então para a gente ter algumas ideias gerais do que seria esses sistemas ambientais primeiro a parte básica do tudo é a gente tem essa perspectiva holística certo? no qual você vai avaliar tanto os elementos separados mas principalmente as interações entre esses elementos então você tem a frase clássica que vai colocar que o todo é maior que a soma das partes certo? Então você estudando as partes separadamente você não consegue entender a totalidade visto que essa totalidade é indivisível se você estudar separadamente as partes você não consegue ver as interações então as interações que são importantes certo? Então toda análise que a gente vai tentar trabalhar é a partir das interações é tanto que vocês vão ver que a gente vai estar falando de geomofologia fluvial de hidrogeomofologia fluvial mas o tempo todo a gente vai estar falando de clima o tempo todo a gente vai estar falando da vegetação vai estar falando do solo a gente vai estar falando do uso da terra então a gente vai ter que entender todas as interações certo? Então você vai ter aí por exemplo se a gente pensar no sistema climático você vai ter uma grande interação sobre diferentes elementos e todos esses elementos vão influenciar esse sistema climático ao mesmo tempo a gente tem que entender a gente tem que entender claramente que esses sistemas ambientais apresenta uma estrutura hierárquica então são vários sistemas que vão englobar outros sistemas que vão englobar outros sistemas então você tem uma hierarquia escalar certo? É importante a gente entender essa hierarquia escalar para ter um melhor entendimento dessas interações então por exemplo a gente vai ter essa hierarquia escalar dentro de todo análise de toda a análise da natureza como por exemplo o Laszlo em 1983 construiu essa perspectiva da hierarquia escalar do universo ou seja todo o universo faz parte de uma hierarquia escalar uma hierarquia sistêmica e nossos sistemas geomorfológicos aqui dentro desses sistemas da Terra vão estar dentro dessa hierarquia escalar essa hierarquia do universo e vão ter suas próprias hierarquias então de uma forma geral a análise escalar e dessa estrutura hierárquica é um dos pontos fundamentais para o entendimento da natureza para o entendimento dessa dinâmica desse comportamento natural e aqui eu não estou falando da escala cartográfica que vai ser o instrumento técnico da cartografia da razão entre o real e o projetado e o impresso não impresso e o mapeado certo? e o representado não é o projetado mas sim dentro de uma perspectiva tanto da escala geográfica quanto da escala temporal então quando a gente está pensando na escala geográfica que a gente pensa dentro desse sistema fluvial semiárido se a gente pensa num sistema fluvial a gente vai ter diferentes escalas de análise e o entendimento do comportamento vai ser diferentes escalas de análise que vão gerar as informações necessárias para a gente entender o comportamento de uma área se a gente pensa de uma forma simples a gente vai ter minimamente cinco grandes escalas hierárquicas dentro desse sistema fluvial certo? a gente vai ter a hierarquia a escala hierárquica da bacia hidrográfica como um todo então aqui você vai estar trabalhando não só com a rede de canais mas com todos os intercúrbios você vai poder pegar essa bacia hidrográfica subdividir ela em compartimentos que aqui ele está colocando como unidade de paisagem a gente vai falar sobre isso mais na semana que vem que a gente vai discutir a geomofologia como proxy da dinâmica ambiental e o uso das unidades geomofológicas como unidade de paisagens mas a gente vai discutir na semana que vem como também dentro dessas unidades de paisagens como áreas de cabeceira planícies planícies baixas a gente também pode escolher trechos de rios ou seja pegar esse rio e separar ele em algum trecho e avaliar esses trechos então você está trabalhando dentro de outra escala temporal outra escala espacial desculpem e dentro desses próprios trechos a gente pode trabalhar com com perfis laterais e nesses perfis laterais trabalhar com as diferentes unidades geomóficas que eu tenho nessa minha paisagem então eu posso analisar tanto um perfil lateral com essas várias unidades geomóficas e discutir a dinâmica fluvial dentro dessa escala como eu posso pegar só uma dessas unidades como por exemplo a exponência de inundação e discutir a dinâmica fluvial a partir dessa unidade da exponência de inundação ou de uma barra arenosa como também eu posso trabalhar dentro desse mesmo perfil lateral eu posso saber que minha dinâmica hidráulica da base da minha lâmina d'água é diferente da minha dinâmica hidráulica do topo da minha lâmina d'água então eu posso claramente identificar diferentes unidades hidráulicas então por exemplo se eu estou trabalhando com hidroecologia ou ecogeomofologia eu vou ter aí um entendimento de pequenas unidades hidráulicas como também a formação de pequenos microhabitats então você vai ter todo um ramo da hidrogeomofologia que vai estar focado nesses pequenos da análise desses microhabitats dessas unidades hidráulicas então você pode ver aí que você vai ter diferentes escalas espaciais que você vai ter análise de diferentes elementos de diferentes interações vai ter respostas diferentes para cada uma dessas análises e normalmente para você conseguir avaliar o comportamento de uma área ou discutir possíveis mudanças nessa área você vai trabalhar com diferentes escalas espaciais ao mesmo tempo a gente tem que sempre observar essa perspectiva das escalas de tempo tanto na escala geológica então vendo a evolução geológica dessas paisagens principalmente no Holoceno certo então o Holoceno vai dar uma grande resposta para esses ambientes fluviais semiáridos então a maior parte da construção dessas paisagens semiáridos vão estar focadas aí no Holoceno como também da evolução histórica dessas áreas então a gente vai ver que a evolução histórica das áreas vai ser extremamente importante para a gente entender o comportamento dessas áreas para a gente entender as respostas a distúrbios de cada uma dessas áreas eu vou explicar um pouco mais para frente então de uma forma geral quando a gente vai trabalhar com essas análises a gente tem que obrigatoriamente definir as escalas então isso faz parte da primeira fase de uma pesquisa ou seja a fase da formulação dos meus objetivos o que você quer fazer quando você define o que você quer fazer a definição de uma escala de análise é extremamente importante tanto uma escala espacial como também uma escala de tempo histórica desculpe uma escala de tempo então você vai estar trabalhando com uma bacia hidrográfica com um canal com uma bacia hidrográfica maior com uma sub-bacia com uma unidade geológica então qual é a unidade qual é sua escala espacial e qual é a escala de tempo o que você está trabalhando você está identificando o que está acontecendo agora ou seja você faz uma caracterização do momento atual você quer avaliar o que foi que aconteceu baseado em um determinado evento você quer avaliar em diferentes eventos o que aconteceu nos últimos 10 anos o que aconteceu a partir de um evento extremo você quer fazer um monitoramento de uma área então você está trabalhando com o tempo contínuo você quer trabalhar dentro de uma perspectiva futura ou seja de um prognóstico do futuro para identificar cenários futuros do que vai acontecer daqui a 10, 50 anos identificar tendências de mudanças ou você está trabalhando em uma escala temporal grande em uma escala temporal geológica está querendo identificar está querendo identificar o que foi que aconteceu nos últimos 100 mil anos o que foi que aconteceu nos últimos 40 mil anos então o que é que você quer fazer qual é a escala de tempo que você vai trabalhar com a sua perspectiva e ao mesmo tempo você tem que entender que essa escala geográfica essa escala espacial e a escala temporal elas vão ter uma interação elas vão ter uma inter-relação o que é que isso significa dependendo de sua escala espacial a observação das mudanças a observação da dinâmica é diferente certo? ou seja quando eu estou observando objetos pequenos elementos geomórficos pequenos como por exemplo as ondulações na areia as ripples em uma praia você vê pequenos elementos que estão sendo modificados com a dinâmica das ondas ou seja você vai ver modificação nessa ondulação em segundos se eu estou trabalhando dentro de uma perspectiva de um perfil praial de um perfil de praia esse meu perfil de praia ele vai ter momentos que ele vai ter uma maior acumulação de areia e vai ter um aumento de uma maior retirada de areia e eu vou conseguir fazer essa observação durante um ano durante a variação de dias enquanto que se eu quiser trabalhar dentro da perspectiva do entendimento da evolução de uma área maior como por exemplo uma linha de costa eu vou ter que fazer uma observação de dessas décadas de centenas de anos e talvez até de milhares de anos então se a gente pensa aí nessa questão de modificação e de tempo pensando em uma escala espacial e em uma escala temporal a gente consegue ver que por exemplo se a gente estiver trabalhando dentro de uma perspectiva de uma bacia hidrográfica possivelmente a gente vai demorar muito mais para observar mudanças nessa escada de uma bacia hidrográfica do que se a gente for observar uma unidade funcional de uma planilha de inundação com uma planilha de inundação uma margem de um rio você consegue observar a mudança e a dinâmica dessa planilha de inundação de uma margem muito mais rapidamente em um tempo muito menor do que você vai observar com uma bacia hidrográfica certo? ou seja do que você vai observar uma grande mudança nessa rede de drenagem certo? isso aqui vai estar por exemplo vai ser essa interação entre a escala espacial e temporal ela vai abarcar diferentes momentos dessa análise geomorfológica a partir da complexidade desde essa perspectiva de você coletar informação certo? como também quando você está pensando em cenários futuros em prognóstico de mudança tanto positivos quanto negativos como por exemplo capacidade de recuperação de uma área também vai estar relacionado pequenas unidades vão se modificar muito mais rapidamente do que grandes unidades então isso a gente vai ver isso claramente ainda dentro dessa perspectiva de sistemas ambientais para a gente entender algumas noções básicas para a gente entender como é para entender essa dinâmica esse comportamento como também a evolução e mudanças ambientais a gente vai trabalhar com alguns conceitos que vão ser extremamente importantes então um dos conceitos principais que às vezes a gente não leva em consideração é a perspectiva chamada identidade do sistema o que é que significa isso? qualquer sistema geomofológico vai ter essa evolução vai ter características ambientais específicas que vão interagir entre si então a parte dessas características ambientais eu posso ter uma ideia do comportamento desse sistema ambiental certo? até porque você vai ter diversos trabalhos e por analogia você pode inferir comportamentos inferir dinâmicas contudo cada sistema ambiental cada sistema geomofológico cada bacia hidrográfica ela vai ter uma evolução e vai ter um histórico único então o que é que significa isso? eu posso ter duas bacias hidrográficas vizinhas com características ambientais semelhantes com a mesma geologia com o mesmo comportamento de prestação etc, etc, etc mas que pode responder de uma forma diferente a um mesmo evento de chuva por exemplo que pode estar relacionado por exemplo a uma perspectiva histórica diferente certo? ou seja ocorreu alguma coisa na história dessas paisagens que vão gerar que vão gerar respostas a esses distúrbios diferentes que são as chamadas respostas não lineares certo? o que é que significa isso? é quando você tem uma resposta que seria diferente do esperado para aquele sistema ambiental daquelas características ambientais e essas evoluções não lineares essas respostas não lineares são muito mais comuns nos sistemas geomofológicos do que você do que era imaginado há 20, 30, 40 anos atrás e para os sistemas semiávidos a gente vai ver principalmente na semana que vem vai ser predominante essas respostas não lineares então o que é que é isso? então quando a gente tem uma dinâmica entre planta por exemplo na dinâmica de distúrbio climático de chuva de dinâmica de chuva em ambientes semiáridos você tem ciclos por exemplo de uma maior densidade de vegetação e de uma menor densidade de vegetação que não necessariamente são ciclos o que é que significa isso? eu tenho um nível de densidade de vegetação para de chover eu perco minhas folhas minha vegetação retrai chove novamente minha vegetação recupera para de chover retrai chove novamente minha vegetação recupera e da mesma forma você tem aí o desenvolvimento por exemplo dos solos dentro dessa mesma perspectiva dentro dessa mesma sequência o que começa a se observar que esse ciclo na realidade não são necessariamente ciclos fechados ou seja eles não vão ocorrer de uma forma semelhante sempre então você vai ter muitos momentos de respostas não lineares aqui a gente vai ver mais claramente depois só que dentro dessa mesma perspectiva de evoluções não literais modificações etc dentro da perspectiva dos sistemas desses sistemas ambientais você tem a perspectiva de auto-organização o que seria isso isso aí está extremamente ligado na perspectiva de equilíbrio dinâmico certo que nada mais é do que uma adaptação a mudanças então se eu tenho alguma mudança ambiental eu vou ter uma adaptação a essa mudança ambiental se eu tenho alguma mudança no meu processo geomorfológico eu vou ter uma adaptação da minha forma para se adequar a essa mudança no processo geomorfológico se eu tenho alguma mudança na minha forma o meu processo geomorfológico vai se adaptar a essa forma certo então isso é uma perspectiva geral extremamente comum que vai ser um pouco diferente vai ser um pouco mais complexo para o ambiente semiárido mas isso a gente vai ver mais detalhadamente depois ainda dentro dessa perspectiva de a gente entender algumas noções básicas principalmente sobre essa questão do comportamento que vai gerar essa evolução ambiental e essas mudanças ambientais a gente tem que entender que essa historicidade desses sistemas ambientais vai gerar uma evolução com a variabilidade temporal e espacial que vai estar justamente ligado a essa identidade do sistema ou seja se eu aumento o meu nível de chuva não necessariamente todos os meus trechos do canal vão responder da mesma forma alguns podem alargar outros podem ficar podem se ajustar lateralmente outros podem se ajustar verticalmente outros vão se ajustar lateralmente e verticalmente e alguns deles não vão se ajustar alguns vão demorar mais tempo para se adaptar outros vão demorar menos tempo para se adaptar um outro conceito que é extremamente importante para a gente entender quando a gente está identificando modificações ambientais é avaliar a resistência desses sistemas geomorfológicos certo então é muito comum ocorrer em trabalho de monitoramento você monitorar os elementos que estão modificando mas você não tem uma base do entendimento da resistência dessas áreas certo o que é que significa isso você monitorar a erosão de duas áreas mas você não tem uma base do nível de resistência por exemplo desses solos certo então a resistência desses sistemas ambientais que seria essa capacidade do sistema ambiental de absorver forças de distúrbio de impulso de mudanças é um elemento extremamente importante porque ele vai controlar esses limiares de mudança quando a gente trabalha com a evolução principalmente com o prognóstico de mudança com análise de cenários futuros a gente tem que identificar quais são os limiares de mudança o que é que seria isso qual a energia necessária para que ocorra uma mudança então quanto é que precisa chover para eu começar a erodir meu solo quanto é que precisa chover para eu começar a ter escoamento superficial quanto é que eu preciso ter de escoamento superficial para ter vazão no meu canal na cabeceira quanto é que eu preciso para eu ter uma conectividade hidrológica completa para eu ter vazão da cabeceira até minha foz do rio até minha saída de água do rio então esses limiares de mudança são importantes e vão estar baseados nessa perspectiva de resistência à mudança resistência à dinâmica ambiental a mudança nessa dinâmica ambiental então isso aqui é só um exemplo que você tem limiares de mudança você tem energia em momentos do sistema ambiental vai ter com mais energia com menos energia quando ele ultrapassa essa limiares de mudança eu posso ter uma adaptação desse sistema ambiental e uma mudança nesse sistema ambiental e a partir dessa perspectiva de limiares de mudança você tem uma grande discussão sobre estabilidade geomorfológica isso é algo que é discutido e que você tem muito trabalho que vai discutir se uma área está estável ou se está instável e o que seria essa estabilidade geomorfológica seria basicamente uma organização dos elementos ambientais e dessa dinâmica ambiental que vai estar ajustada às características ambientais então aquela minha dinâmica ambiental vai estar ajustada a todas as minhas características ambientais daquela área então isso seria um aumento de estabilidade lembrando que essa estabilidade não significa que o sistema é estático e não vai se modificar você tem essa perspectiva da estabilidade ambiental focada na perspectiva do equilíbrio dinâmico onde você vai ter modificações dentro desse equilíbrio dinâmico você vai ter uma modificação na paisagem a partir desse equilíbrio dinâmico certo então isso é uma perspectiva então essa evolução dessas paisagens a partir desse equilíbrio dinâmico mas também a gente vai ter uma discussão muito grande sobre o que seria essa estabilidade o que seria esse equilíbrio dinâmico principalmente para ambientes secos para ambientes semiáridos principalmente para ambientes fluviais semiáridos que vão ter comportamentos extremamente não lineares certo então a perspectiva da evolução a partir de ambientes não equilibrados com ambientes que vão trabalhar com pseudo equilíbrio então você vai ter vários conceitos que a gente vai discutir mais na semana que vem então a gente vai focando para o semiárido também vai gerar modificações ambientais então se a gente pensa aí o Huguet vai trazer uma discussão bem interessante no trabalho de 2007 onde ele vai discutir o que seria essa estabilidade certo e como é que essa estabilidade poderia ser afetada por mudanças tanto mudanças dentro de uma perspectiva do equilíbrio dinâmico como também mudança dentro de uma perspectiva do que ele chama de não equilíbrio e de como você analisar isso então ele vai discutir por exemplo que dentro do equilíbrio dinâmico você vai ter uma mudança de um sistema estável de um cenário estável para outro cenário estável ou seja por exemplo a evolução de um a retração de um clinic point então você vai ter ali uma cachoeira que vai estar sendo lentamente erodida e aquela paisagem vai estar se modificando como também tem dinâmicas não instáveis de não equilibrados o que vai ser muito comum por exemplo para rios entrelaçados você vai ter uma modificação muito grande na posição no número de canais por exemplo então isso vai ser extremamente comum dentro desses cenários isso vai estar isso vai gerar proporcionalidades de respostas tanto de magnitude quanto de duração de respostas diferentes então você vai ter nesse sistema não equilibrados ou que não estão dentro dessa perspectiva de equilíbrio dinâmico é muito comum você ter magnitudes e durações desproporcionais às vezes você tem um evento extremo que não vai gerar grandes modificações e às vezes você tem um evento de que a magnitude não é tão alta mas as respostas e as modificações são bem mais intensas então você vai ter toda uma discussão sobre isso como por exemplo dentro das perspectivas de equilíbrio e da dinâmica a partir de equilíbrio ou de não equilíbrio de uma evolução a partir de equilíbrio e não equilíbrio o Nancy e o Huang vão escrever sobre isso em 2018 e eles vão classificar tendo como base a classificação do Nancy e do Croft de 92 como diferentes sistemas fluviais diferentes estilos fluviais vão se comportar dentro dessa perspectiva de evolutiva de dinâmica de evolução e ele vai colocar que alguns tipos de estilos fluviais de tipos de rios como os os entrelaçados que vão ser extremamente comuns no semiárido em ambientes semiáridos são rios vão ser rios extremamente instáveis e que eles não vão responder eles não vão responder dentro de uma dinâmica de equilíbrio dinâmico dentro de um comportamento de equilíbrio dinâmico mas sim dentro de um comportamento de não equilíbrio ou seja com respostas de magnitudes e duração desproporcionais aos distúrbios então isso a gente vai discutir um pouco melhor mas o semana que vem mas o Nansen e o Huang já vão colocar isso para tipos de rios para o comportamento de rios certo? então aqui a gente só está vendo algumas noções básicas até pelo tempo até pelos problemas que a gente teve pelo adiantado da hora que já são quase 10 horas então ainda pensando nessas noções básicas além dessa perspectiva de evolução a partir do equilíbrio dinâmico ou do não equilíbrio a gente vai ter que entender que essa evolução ambiental vai estar estritamente relacionada com a variação nos processos fluviais por exemplo na estrutura fluvial ou seja, nos processos nas formas demorcológicas mas como também na capacidade de ajuste ou seja, a capacidade de ajuste vai estar relacionada com a resistência do sistema ou seja um canal rochoso vai responder completamente diferente de um canal arenoso para a mesma mudança de vazão ou seja, se aumentar meu nível de vazão de uma área um trecho rochoso vai responder completamente diferente de um trecho arenoso vai ter capacidade de ajuste de mudança diferentes então por exemplo você tem uma série de metodologias para identificar essas capacidades de ajuste uma delas de sensitividade que você tem uma proposta metodológica por exemplo para identificar o nível de sensitividade ou seja, a capacidade de ajuste de canais então você tem canais com alta sensitividade com alta capacidade de ajuste e canais com baixa capacidade de ajuste outros elementos que são extremamente importantes outras noções outros conceitos que são extremamente importantes para a gente é o entendimento das retroalimentações certo? ou seja dos distúrbios e o que é que esse distúrbio gera no sistema e como essa força de distúrbio vai gerar entropia e como é que essa entropia vai se comportar dentro desse sistema se a gente vai ter modificações para diminuir essa entropia e você alcançar um novo estado de equilíbrio ou se eu vou ter modificações que vão aumentar a entropia e vão manter a instabilidade certo? então isso vai ser comum também isso vai ser um elemento que a gente vai estar sempre observando para entender o comportamento dessas áreas um exemplo claro dessa perspectiva de retroalimentação para o semiárido é o processo de desertificação então o processo de desertificação ele pode ser entendido como um processo de degradação que vai gerar que pode gerar retroalimentações positivas então aí você vai ter por exemplo uma parte desses processos de desertificação sendo iniciados a partir da diminuição da vegetação da cobertura vegetal e o que que acontece você tem esse impacto inicial da remoção dessa cobertura vegetal certo? a remoção dessa cobertura vegetal vai gerar uma menor proteção dos solos o que vai gerar um aumento nessa erosão dos solos certo? o próprio aumento dessa erosão dos solos vai diminuir a capacidade de suporte desse solo como também vai diminuir a capacidade de suporte desse solo e a fertilidade desse solo o que consequentemente se eu tenho um solo mais pobre minha vegetação também vai ser menos densa então eu posso ter uma única remoção de vegetação gerando a erosão dos solos diminuindo a qualidade do solo diminuindo a fertilidade do solo e por causa da diminuição minha recuperação da vegetação é menor se a recuperação da minha vegetação é menor eu tenho mais erosão do solo eu perco fertilidade novamente o que gera menos vegetação o que gera mais erosão o que gera menos vegetação e aí você tem um ciclo de uma retroalimentação positiva do aumento dessa entropia o aumento dessa instabilidade e uma degradação desses solos então o processo de desertificação ele vai ser bem classificado dentro desses processos de retroalimentação positiva e isso quando a gente está dentro de um isso pensando de uma forma geral na ambasia hidrográfica quando a gente pensa para um canal para um rio a gente tem dinâmicas você tem uma interação muito mais forte você tem uma interação e uma dinâmica muito mais intensa então por exemplo só para a gente ter uma ideia do que pode ocorrer em um rio aqui é só um exemplo de um estamento em fuma onde você tem um canal em uma área arenosa e nesse canal tem uma área de planos de inundação com a área de alagados e o que é que pode acontecer por exemplo nessa simulação aumenta a minha vazão no canal consequentemente se aumenta a minha vazão eu começo a ter um aumento da minha incisão vertical um aumento na minha incisão lateral na minha erosão lateral como eu tenho um aumento na minha incisão vertical o meu nível da água o meu canal vai ficando cada vez mais profundo o meu nível da água vai descendo e o que é que vai acontecer deixa eu só voltar aqui o meu nível do lençol freado está cada vez mais baixo e aquela minha área do plano de inundação aquela minha área alagada começa a secar então um aumento de vazão gerou uma modificação na minha dinâmica hidrológica desse plano de inundação isso aqui é só um pequeno exemplo dessa dinamicidade desses efeitos secundários dessas retroalimentações certo e como um dos últimos pontos sobre essa evolução ambiental dos sistemas ambientais complexos a gente tem que pensar também eu tenho um sistema ambiental que ele vai estar em algum nível de equilíbrio certo ele vai sofrer uma modificação ele vai sofrer um impacto vai sofrer um distúrbio ele vai gerar uma modificação só que ele vai ter uma capacidade de ajuste e essa capacidade de ajuste pode fazer com que esse sistema diminua a entropia e entre um novo equilíbrio e alcance uma nova estabilidade e essa nova estabilidade dependendo do nível de resiliência do sistema ela pode estar próxima ao equilíbrio inicial como também pode criar um novo estado de equilíbrio ou seja ele pode voltar para aquele sistema geomorfológico inicial ou pode ser um novo sistema geomorfológico equilibrado ou seja meu canal pode ficar mais largo durante um tempo e depois voltar a largura inicial ou ele pode aumentar sua largura e manter aquela largura com um novo estado de equilíbrio por exemplo um exemplo claro desses ambientes a gente consegue ver em algumas paisagens chamadas de cutfield landscapes passagem de corte preenchimento que são basicamente alagados onde você não tem canais escavados eles podem em determinado momento começar a ter uma erosão lineal ou seja uma incisão vertical você começa a escavar um canal ou seja começa a ter essa incisão vertical eu começo a formar um canal contínuo dentro de uma paisagem que não é comum você ter canal contínuo e com o passar do tempo aqui eu tive um distúrbio gerou esse processo erosivo gerou esse meu canal contínuo incisão vertical com o passar do tempo esse canal começa a ser comaltado e depois de três anos essa minha paisagem volta para aquele mesmo nível de estabilidade que eu tinha aqui antes de 2009 ou seja aqui eu tenho um nível de resiliência que fez com que essa minha paisagem retornasse ao estado anterior isso vai acontecer isso vai ser extremamente comum para os ambientes semiáridos certo essa perspectiva da resiliência ela vai ser um fator primordial para todos esses sistemas ambientais esses sistemas geomorfológicos sazonais que vão ter dinâmicas sazonais então quando a gente tem um sistema ambiental com um período seco com um período úmido com um período com a vegetação densa e um período com a vegetação espaça um período com vazão e um período sem vazão essa capacidade de retornar para a mesma posição de antes é extremamente importante ou seja aqui é um exemplo de um modelo de mudança ecológica de umas áreas semiáreas do Calahari africano onde você tinha uma dinâmica anual de recuperação das gramíneas das herbáceas um aumento das herbáceas dos arbustos um nível médio de herbáceas e arbustos eventos intensos de incêndios florestais voltando para um estágio mais degradado esse estágio recuperando um evento intenso de incêndios florestais e assim você vai ter esse comportamento esse ciclo de comportamento dentro de uma dinâmica natural onde os incêndios florestais vão ter um nível de intensidade um nível de magnitude e um nível de recorrência natural conforme você começa a ter uma dinâmica antrópica você começa a ter um processo de degradação você começa a modificar por exemplo a frequência a intensidade dos incêndios e faz com que essa minha estabilidade ecológica mude isso aqui é só um exemplo ecológico mas isso vai acontecer por exemplo nos canais nesses canais fluviais no semiás principalmente nos canais arenosos então se durante um período se eu tenho uma área com uma disponibilidade arenosa e existe por exemplo uma remoção dessa areia como é muito comum quando vem um próximo evento de chuva um próximo evento de vazão qual vai ser o meu nível de resiliência para que eu consiga restabelecer por exemplo aquele meu sistema de multicanais entrelaçados certo então isso vai ser um elemento importante a gente entender esse nível de resiliência de você ver que durante diversos anos esse meu sistema ambiental ele pode modificar para um lado e voltar para o ambiente para o estado anterior criar um novo estado e voltar para o estado anterior então você vai ter essa dificuldade você vai ter essa complexidade para entender esse comportamento certo eu fiz algumas modificações na apresentação por causa do tempo e por causa dos problemas mas mas eu trouxe uma parte das informações que eu queria trazer para vocês que é justamente essa base principalmente para o pessoal que nunca estudou com mais afim com essa perspectiva de sistemas e de complexidade mas de uma forma geral a gente tem uma quantidade grande de trabalho de literatura voltado para essa perspectiva e o que eu queria terminar essa apresentação para vocês essa apresentação foi bem corrida um pouco confusa queria pedir desculpa para vocês mas eu queria terminar essa apresentação antes de abrir para tirar para dúvida para o diálogo eu queria eu queria colocar para vocês que dentro da geomofologia a gente tem uma literatura muito ampla sobre epistemologia da geografia não só da geomofologia mas para a geografia física e para a geomofologia então quando a gente observa os estudos sobre epistemologia e discussões sobre epistemologia de geografia física você vai ver a geomofologia à frente desses estudos e hoje você está tendo muito trabalho para esses sistemas geomóficos que tem uma dinâmica mais rápida como sistemas fluviais dentro dessa perspectiva dentro desses estudos de epistemologia então só para a gente ter uma ideia só alguns trabalhos alguns livros importantes para a gente ter em mente para ter em mente sobre essa epistemologia da geografia eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês como por exemplo desde trabalhos mais antigos como o trabalho do Tony do Bruce eles vão discutir a geomofologia escala temporal 79 o principal livro que vai consolidar a perspectiva da abordagem sistêmica na geografia física do Schorler e da Bárbara Kennedy a gente tem livros um pouco mais recentes mas que são muito bons como do Rhodes e do Thomas a natureza científica da geomofologia a ciência da natureza da geomofologia ou seja esse trabalho esse livro é extremamente importante para a gente entender a filosofia da natureza e como a geomofologia trabalha dentro dessa filosofia natural como entender a geomofologia dentro dessa filosofia natural como também trabalhos mais recentes como teoria sistêmica na geomofologia aí você tem esse trabalho aí já é dos anos 2000 como trabalho mais antigo esse trabalho aí possivelmente vai ser um dos poucos livros de epistemologia de geografia física que a gente tem contato no Brasil principalmente porque ele tem em português a natureza da geografia física do Gregório mas para a geomofologia fluvial você tem uma série de livros de geomofologia fluvial que vão discutir a perspectiva epistemológica da geomofologia fluvial da dinâmica fluvial só antes da parte fluvial a gente tem um livro que é essencial para quem trabalha com geomofologia para quem vai trabalhar com geomofologia fluvial que é o livro de modelar os sistemas ambientais ou seja a partir da leitura desse livro você vai conseguir ter uma uma visão mais ampla de como entender a dinâmica que vocês vão estar trabalhando principalmente como interpretar os dados e como integrar os diferentes dados que vocês vão produzir na análise de vocês e quando a gente pensa para sistemas fluviais para dinâmicas fluviais a gente tem alguns livros que são essenciais como o sistema fluvial do Shun de 1977 então ele vai aí colocar os dois pés da geomofologia fluvial dentro das perspectivas sistêmicas e já de algumas abordagens da complexidade a gente tem aí o Charlton no fundamento de geomofologia fluvial também com o primeiro capítulo todo focado nessa perspectiva da epistemologia e do entendimento da geomofologia fluvial a gente tem muito mais recentemente acho que de 2013 a Frize e o Briley com a análise geomófica de sistemas fluviais certo? então esse livro aí ele vai ter os dois capítulos falando dessa perspectiva epistemológica de como entender e interpretar esses sistemas fluviais a gente vai ter aí no Brasil o livro recente do Estevão do Atrobes que também vai ter um primeiro capítulo focado dentro dessa perspectiva epistemológica então a gente vai ter uma literatura introdutória mais em português então isso vai ser interessante isso é interessante é é é uma abordagem interessante então é uma introdução interessante para essa perspectiva epistemológica tanto o modelo de sistemas ambientais que vai ser muito mais complexo mas é essencial para a leitura e para você a gente ter uma ideia inicial em português do que seria essa geomofologia fluvial e como entender essa geomofologia fluvial como também a gente vai ter para os sistemas semiáridos a gente vai ter é alguns livros que também vão que também vão discutir essa epistemologia voltada para esses sistemas fluviais semiáridos como um livro que é essencial também que é fluvial process em Dryland Rivers do William Graff de 1988 então vai ser o primeiro grande trabalho consolidado compilado para ambientes semiáridos para ambientes secos rios e terras secas lembrando que do que eu falei obviamente você vai ter as limitações para a gente pensar para o semiárido brasileiro como a gente vai ter muito trabalho de ecohidrologia que vai discutir a perspectiva da estrutura física da paisagem da geomofologia desses rios então você vai ter uma evolução grande dessa ecohidrologia discutindo inclusive elementos da geografia física elementos da geomofologia como esse livro da ecohidrologia de terra seca do Paulo Dorico como também é o livro da Louise Bull e do Michael Kirby do Dolly and Rivers Hidrologia e Geomofologia de Canais Semiáridos esse livro é bem interessante ele acho que é de não sei se é de 97 94 que ele vai trazer tanto a parte teórica quanto a aplicações e análises de aplicação para ambientes semiários para canais semiários novamente da mesma forma que o livro do Graf vai ter algumas limitações para as paisagens da gente porque ele é baseado principalmente no semiário do Mediterrâneo não só no semiário do Mediterrâneo mas principalmente no semiário do Mediterrâneo mas mesmo assim está mais próximo para a discussão da gente do que os trabalhos do Graf e além disso a gente tem uma infinidade de artigos aqui só alguns dos artigos que vão ser a base da discussão da gente da semana que vem que você vai ter esses diversos artigos discutindo complexidade principalmente a perspectiva do não equilíbrio de evoluções da evolução de sistemas instáveis de sistemas não equilibrados da discussão disso para ambientes semiáridos da discussão disso para a hidrologia do semiárido da discussão disso da complexidade para a geomotologia do semiárido para os sistemas fluviais semiáridos então você vai ter uma literatura imensa discutindo essas temáticas certo? então cabe a gente que se apropriar dessa literatura principalmente isso é um conselho que eu dou principalmente para quem está começando trabalhos como monografia dissertações teses de você ter a apropriação desses conceitos desses entendimentos no início das análises no início dos trabalhos de vocês que a partir disso vai ser muito mais fácil vocês discutirem resultados vocês realmente descreverem resultados e fazendo essa discussão de resultados integrar as informações certo? Sobre esses materiais tanto os livros quanto esses artigos dá para se encontrar em PDF então isso é algo por exemplo os meninos do grupo de pesquisa tem os e-books em PDF de todo esse material que eu estou mostrando para vocês depois aí a gente discuta como a gente pode disponibilizar isso uma outra coisa também que o pessoal me pediu também as citações e as referências da primeira da primeira apresentação eu também vou disponibilizar para vocês então o que eu queria trazer para vocês hoje era basicamente esses conceitos básicos esse pedido para a maior atenção para a epistemologia eu sei que foi bem rápido é uma série de informações principalmente para quem nunca teve base para quem não teve base para quem nunca trabalhou muito com isso para quem nunca leu muito sobre isso as próprias dificuldades de hoje deixaram as coisas um pouco mais confusas também mas quem quiser quem quiser ter quem quiser ter uma base melhor ou ter uma leitura melhor sobre isso a gente tem alguns cursos gravados a gente pode disponibilizar esse material acho que pelo Instagram também vocês podem falar no direct que a gente organiza e manda por lá mas quem quiser ter um auxílio nessas leituras e nessas bases a gente tem alguns cursos que estão gravados no YouTube que podem auxiliar vocês então tem três cursos principais que estão gravados lá no canal do YouTube tem três playlists que é o curso de geografia física aplicada o curso de geomofologia fluvial e o curso de geomofologia do semiárido que vai estar discutindo um pouco sobre esses elementos inclusive quem tiver disponibilidade tiver interesse para assistir eles não são muito longos são só algumas aulas o problema de geografia física aplicada você tem aí cinco aulas certo sobre a evolução da geografia física sobre sistema ambiental sobre a gradação ambiental análise da gradação ambiental sobre um dado de paisagem então você tem aí pouco mais de duas horas a gente tem um curso de geomofologia fluvial que é um pouco mais longo são sete aulas você tem uma base da geomofologia fluvial como também a gente tem um curso de geomofologia do semiárido que só são algumas bases teóricas aí de quatro aulas você vai ter uma ideia inicial da geomofologia do semiárido paisagem do semiárido hidrologia para o semiárido processos erosivos no semiárido que vocês também podem dar uma olhada lá certo então isso para quem não tem muita base em geomofologia fluvial geomofologia do semiárido seria interessante vocês darem uma olhada porque a proposta dessa discussão sobre hidrogeomofologia do semiárido vai ser sobre alguns pontos mais específicos e um pouco mais complexos então se vocês tiverem a base facilita se vocês tiverem uma base maior de geomofologia facilita mais o entendimento isso aqui é só algumas das referências de hoje mas é basicamente